Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês que procuram modo inverno. Olha como tá bacana aqui. Esses modelos de cropped, já vi que tá super em alta, tá? Tem muita gente aqui já comprando. E a gente vai tentar pegar mais esse contato bacana pra vocês. Claro que a gente vai apontar o preço desse monte de modelo variado aqui pra ela, né? Amiga, desses modelinhos são em que tecido? Na viscose? Olha que bacana, pessoal. No tecido viscose, tem golinha alta. Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês, ó. Gola de lastex, tá bom? De amarrar aqui na frente e tem lastex também no punho. E tem muita cor variada pra vocês. Tem cor lisa, tem no poá, tem também listrado. Desses também, amiga? Tem no poá aqui verde-água, tem no branco, tem no bege. Tem de oncinha também, que tá bem bacana, tá bom? Por, desculpa, amiga, quanto? R$20,00, pessoal. Olha como tá bacana. E esse modelinho aqui do lado vai pra nossa escrita. Sandra, que pediu lá no WhatsApp pra gente indicação desse modelinho. Olha como tá bacana. Cropped de amarrar no tecido viscose, né, amiga? No tecido viscose, manguinha mais soltinha, tá bom? E com muita cor bacana pra vocês, por R$22,00. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho as cores, ó. Tem no preto, verde-água, tem no mostarda, verde-militar, branco, tem no poá também, ó. Tem no roxinho, que tá bem bacana também, tá bom? Mais um fornecedor aqui na feirinha da madrugada, bem aqui, ó. Pertinho do Shopping Valtier e na esquina do Shopping Carindé. Eu já deixei pra vocês aí na tela o Instagram dela e o WhatsApp também. A minha entrega nos ônibus, a partir de quantas peças? Vinte. Olha que legal, pessoal. Vinte pecinhas ela já entrega nos ônibus pra vocês. Faz os correios? Somente ônibus, né? Pessoal, somente ônibus, mas claro que se você precisar de assessoria, a gente passa aqui, compra e envia pelos correios pra vocês, tá bom? Então, gente, contato lá pelo WhatsApp, pede mais informações. Segue ela também lá no Instagram, pra não perder nada que ela vai postando. Eu já vi que tem fotos bem bacanas pra vocês. Revender, ganhar dinheiro em 2022, tá bom? Entre em contato lá, pede mais informações. E é mais um contato bacana que o Conectado Brazos achou pra vocês na feirinha da madrugada.